Se tens a benção da saúde, ainda que relativa, frente à imperfeição, agradece a vida pela dádiva do equilíbrio que te assegura firmeza na estrada. Se possuís o dom do raciocínio e do discernimento por guia em tuas decisões, agradece aos céus por te permitirem as escolhas do mundo. Se usufruís da luz do teu olhar, seja mesmo apenas um fio luminoso, agradece a fonte universal pela liberdade breve das sombras íntimas. Se desfrutas do domínio dos teus passos a te permitirem o direito de ir e vir, agradece a natureza pela capacidade de abandonares à inércia. Se podes ornar a face com um sorriso espontâneo e prazeroso, agradece a fonte das virtudes pelo vislumbre breve da futura felicidade. Se gozas do conforto das palavras, da expressão do psiquismo amplo, agradece ao verbo infinito pela beleza da comunicação que socializa. Se recebes as atenções de um amigo que seja, em reciprocidade fraterna, agradece aos designos divinos pelo encontro com os afins. Se te ilustras com o conhecimento espírita que te catapulta ao imo de ti mesmo, agradece à verdade plena a concessão da cadeia que alunia a vida. E se te faltam, aqui e ali, maiores faculdades ou benefícios, guarda a certeza de que a carência que imaginas padecer é tesouro mudo às tuas necessidades profundas, a falar mais alto que tua própria queixa. Por tudo, agradece sempre. Mensagem de Hilário